Música Estamos de volta galera! Pra começar esse bloco a meu pedido, o Samuel vai cantar uma música que marcou muito a minha infância pois eu ouvi a meu pai cantar. Então fique agora com o Garoto de Aluguel! Música Baby Tem o seu dinheiro que eu quero viver Tem o seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para amar você Quanto tempo falta para amar você Minha profissão é sujar e vulgar Quero pagamento para me deitar E junto com você estrangular meu riso E tem o seu amor que eu não preciso Oh 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 Se passei assim, o caranelo chega-se ao fim E na boca brilha de uma dama louca A dor de vista é sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo E quando está as amigas que tudo foi mal E nada me preocupa de imaginar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Primeiramente, eu escolhi o Rock Nacional Porque eu sou péssimo em inglês As músicas que eu sei em inglês Foram as que eu estudei elas a fundo Então eu consigo cantá-las Mas são no mínimo três ou quatro Mas essa coisa do resgate do Rock Nacional Foi o que me interessou mais Você pode ver que tem várias bandas distintas E tem quatro ou cinco de cada banda Então é um repertório bem lá do A É alguma outra música lá do B ali E o que é legal é que chama a atenção O pessoal gosta Inclusive em qualquer lugar Pode ser num pub Pode ser num encontro de motociclista Pode ser até num chá de cozinha São músicas que o pessoal gosta Porque elas marcaram época E elas estão bem mescladas Não fica só num Se você pedir três músicas pra mim Um exemplo do Detonautas Eu sei tocar Se você pedir quatro músicas pra mim Do Engenheiros Eu também sei tocar Entendeu? Mas tudo isso foi o quê? Eu fiz um estudo também Eu vou montar o repertório Eu vou estudar essas músicas pra mim tocar Tanto é que eu não uso pasta Entendeu? Eu sei todas as músicas de cor E não preciso ficar olhando cifras Certo? Eu toco solto Entendeu? Eu até me perco Se eu for ficar olhando cifras Eu me perco Então eu guardo tudo na mente Eu tava triste Tristinho Mas sem graça que a top Mordeu uma grela na passarela Eu tava só Sozinho Mais solitário que um paulistão E o canastro no ar Que caiu pro lado Eu tava mais louco Que mandar de rock E o palhaço do sul E o meu estoque Mas ontem recebi um telegram Era você de Aracaju Toda lábora no mar Dizendo nego Sinta-se infeliz Que no mundo tem alguém que diz Que muito eu te ama Que tanto eu te ama Que muito eu te amo Que tanto eu te ama Por isso hoje eu acordei Com uma vontade de dar nada De nada foi sem delegado Te bater na porta do vizinho Desejado um dia Te beijar Que tanto eu te amo Que tanto eu te amo Que tanto eu te amo E o meu estoque Hoje eu acordei Com uma vontade de dar nada De nada foi sem delegado Te bater na porta do vizinho Desejado um dia Te beijar O que eu te mandaria Oh mama Oh mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu papai Oh mama Oh mama Oh mama Quero ser seu 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 papai Toda triste Tristinho Mas sem graça Que ator Moda uma grana Na passarela Tava só Sozinha Em solitário Que o Paulo está E o vilão de filme Chegando A mais logo Que manda de rock E o palhaço Do ciclo Vostok Mas ontem Eu recebi Telegram Era você Tiracajou Toda uma Boa Sinto Sinto Nego Sinto 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 Infeliz Porque no mundo Tem alguém Que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que tanto te ama Que tanto te ama Por isso hoje Hoje eu acordei Não sei, não sei, não sei Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Sempre rola, sempre rola, entendeu? O motociclismo, os motociclistas em si, é uma irmandade, entendeu? Ali foi uma irmandade assim, eu não tenho moto, entendeu? O mal é massa em andar de moto, mas eu sou assim, bem recebido em todos os clubes de motociclistas por aí E é uma recepção muito calorosa, entendeu? E agora, a questão de pub, questão de bar, tem sempre, entendeu? Aqui em Votoporanga a gente tem um bar maravilhoso, entendeu? Que é o Morfine, que é um dos lugares que eu toquei Que eu tenho saudade de tocar, não voltei lá ainda Porque devido a encaixes na agenda, tanto da parte deles como da minha No Injales a gente tem o TNT, entendeu? Em Fernandópolis tem o Bar Tupub lá Quem comanda tudo lá é o meu amigo Tuta Então é... assim, a cena tá forte, entendeu? Os bares rock and roll tão de pé, entendeu? Assim, não morreu Pessoal fala, ah, o rock tá morto Não, não morreu Tem cada vez bandas melhores Cada vez pessoas cantando melhores Tocando melhores, entendeu? E eu costumo dizer, né? É... eu nunca Nunca na minha vida Vou ser o melhor No que eu tô fazendo Nunca na minha vida Porque vai ter sempre alguém melhor Só que eu procuro fazer com o coração Porque eu não tive nenhum professor E nem... não tive nada disso na minha vida Entendeu? E eu, assim, por si próprio Eu fui aprendendo os instrumentos que eu toco Eu, assim, por si próprio Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu Eu te me doidei Quando ao meu redor Só assim cheguei Agora estou aqui Você é a escada Você é a escada da minha subida Você é o amor Da minha vida A lua de olhos do amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a espera Na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o amor E a dor E a dor saiu E a dor saiu E eu sei quem me curou Quando o mal partiu E alguém me perguntou O momento Você é a esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o amor 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 Então é isso pessoal O programa chegou ao fim Mas semana que vem tem mais E você não se esqueceu Se quiser indicar alguém pra gente Ou quiser bater um papo comigo É só entrar em contato Por uma dessas redes sociais Que a gente troca uma ideia Eu vejo você semana que vem Tchau galera